Olá meus amigos Bom dia Um salve a todos os inscritos e não inscritos Hoje é dia 11 do 5 de 2018 11 horas e 26 graus em Brasília Estou fazendo esse vídeo Na região do Cruzeiro Velho Especialmente O vídeo é para todos os inscritos e não inscritos Mas em especial A Maria do Espírito Santo que me pediu um vídeo Na cidade do Cruzeiro Velho Um abraço Maria Os endereços nas cidades do Distrito Federal É por siglas Nós estamos No setor residencial Especial Sul Quadra 10 Bloco G SRS Vou convidar Aqui a todos os meus amigos Para curtir esse vídeo Na cidade do Cruzeiro Velho Agora vai o salve Para aqueles que sempre estão de carona e comentando Jonas gravando Olho de Águia Um abraço meu amigo Bom final de semana Para você E para todos De sua casa O canal Oliveira Nas cidades É uma família Então Já considero Todos Do peito Família Estradeiro Cão de Raça Rodrigo Palmeiras O César Fernandes De Fortaleza Do canal Pelas Ruas De Fortaleza Geraldo da BR Bezerra Do Rio de Janeiro R Silva 013 De Bertioga Guerreiro das Estradas De Foes Do Iguaçu Marcão Meu amigo Um abraço Cristóvo Juvenal E Dona Marinalva De Bragança Paulista Francisco Barbosa Do Rio de Janeiro Meu amigo Chiquinho Do Maranhão Mas mora no Rio de Janeiro Tem uns vídeos bons Johnny Alejandro De Teresina No Piauí Meus amigos Eu estou no Cruzeiro Velho Beleza? Região Administrativa Uma das mais antigas Do Distrito Federal Vou só curtindo aqui E convidando Aos amigos Quadra 12 Do Cruzeiro Vou deixar um abraço Vou deixar um abraço aqui Meu amigo Reginaldo Barros Reginaldo Regis Corolla Corolla Alagoano Meu amigo Rubens Cardenas do Asfalto Fábio Gomes Sempre ligado no canal Um abraço Meu amigo Quadra 12 Bloco T Lopes da BR E meu amigo Também Lá da Paraíba Mas ele Mora em Hortolândia São Paulo Meu abraço Essa é a cidade Do Cruzeiro Meus amigos Parque Residencial Vamos acessar agora O comércio Vê se eu consigo Opa Acessar o comércio Pra chegar A Aruque Beleza? A Aruque é um clube Aonde tem A mais antiga escola de samba Do Distrito Federal Como não tem mais carnaval Em Brasília A festa Ficou só no clube Mesmo A Aruque Como o vídeo Tá ficando longo Meus amigos Quando eu chegar Na parte do comércio Eu faço um outro vídeo Beleza? Um abraço A todos Fui Tchau 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 Obrigado.